Pessoal, a gente tá recebendo hoje aqui no nosso estúdio, na nossa nova casa, o prefeito da cidade de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque. Prefeito, bom dia, bem-vindo ao nosso programa, na nossa nova casa também, Rolim Notícias. Bom dia e parabéns aqui, né, a SIC TV agora, o estúdio Max aqui com uma nova casa. Mas com toda certeza, Max, a audiência de vocês só vai aumentar, o trabalho que vocês fazem é um trabalho especial, muito diferenciado. Parabéns a vocês aqui, muito sucesso, que Deus abençoe essa nova casa, que é a SIC TV, né, canal 18, 18.1 aqui, com toda certeza vai ter muita audiência aqui. Deus que abençoe essa nova empreitada de vocês e a toda a equipe também do estúdio Max aqui. Legal, prefeito, olha, além de a gente tá recebendo o senhor hoje aqui pra, né, conhecer o nosso novo cenário, pra estar com a gente nessa nova jornada aqui do estúdio Max TV, nós também estamos recebendo o senhor pra falar de alguns projetos para a nossa cidade, afinal, nós estamos aí no final de ano. E no sábado, as luzes se acenderam, a população tava aí na maior expectativa por esse momento e o Natal de luz chegou com tudo e realmente tá muito movimentado. É verdade, o Natal de luz de Rolim de Moura hoje é uma referência, né, Natal muito bonito, fizemos a festa para a população. E eu só falo pra você, cidadão, de Rolim de Moura e de toda a região aqui, deixa o espírito de Natal entrar em vossos corações, entrar em vossos lares. Nós vamos ter um mês de dezembro maravilhoso, um início de ano, uma virada de ano, vai ter uma festa maravilhosa lá. E olha, todas as sextas, sábados e domingo, tem programações especiais lá na Praça do Urvalino de Oliveira, no centro de Rolim de Moura. Com toda a certeza, as pessoas virão de toda a região para prestigiar o Natal e passar horas agradáveis com a sua família, com as pessoas que a gente gosta, e rever os amigos também, porque ali é um ponto de encontro. Verdade. Eu, ontem à tarde, aconteceu até um caso inusitado. Eu saí, fui visitar meu pai, né, que mora aqui próximo ao Hospital Municipal, visitei meu pai e dali eu fui para a praça, porque eu tinha os equipamentos para fazer o cineminha das crianças, lá estava no meu veículo. E eu fui até lá, então, instalei os equipamentos, ligamos o cineminha para as crianças, e aí, conversando com as pessoas lá, mas eu fui visitar o meu pai, eu estava de calção, de chinelo havaiano, e as pessoas vindo lá, tiram foto do prefeito, que lindo, vão tirar uma foto, vão tirar uma selfie. Falei, puxa vida, vindo desprevenido, de camiseta, chinelo e calção, mas foi muito legal. Então, você é nosso convidado, todas as noites, a praça vai estar muito bonita, nós teremos o cineminha lá, todas as noites, para as crianças. Cinemas com motivações natalinas, para as crianças, né, muito legal a programação ali. E sexta, sábado e domingo, daí serão atividades com as entidades da nossa cidade, do nosso município, com artistas regionais, enfim. Vai ter uma programação muito legal durante todo o mês de dezembro, até o dia 5 de janeiro. Pois é, e é interessante também que o comércio ali acaba lucrando bastante, isso é muito bom, porque esse é o objetivo também do Natal de Luz, fomentar a cidade, fomentar a parte gastronômica, né, e ali também as ruas ficam fechadas, então as famílias têm segurança para estar indo ali com seus filhos. Ficou muito bonito mesmo, tá, pessoal? Então quem não foi ainda, pode estar indo durante a noite, e aí aos finais de semana aproveitar essa programação. Prefeito, foi falado também na semana passada, que durante o Natal de Luz de sábado, nós conheceríamos o ganhador do IPTU premiado, do último sorteio, que é do carro zero quilômetro. E eu já recebi uma mensagem hoje pela manhã, a gente disse, não fui eu, por favor, ele disse que sim. Então para a gente poder dar uma justificativa aqui para o pessoal de casa, o porquê que o nome do ganhador ainda não foi revelado. É verdade, no sábado, então, houve o sorteio da Loteria Federal, mas a equipe técnica ali está vistoriando 100% esse endereço, esse CPF, esse cidadão, se não tem nenhuma pendência com os vários tributos municipais, né, porque é o IPTU, são outros tipos de tributos municipais, mas a pessoa não pode ter pendências com o município de Rolim de Moura. Então está sendo 100% checado e de hoje até amanhã à tarde, com certeza, já soltaremos o nome, nós entregamos a moto a semana passada para o senhor José. E agora vamos entregar, então, o carro. Com toda certeza, durante o Natal de Luz, vamos fazer uma programação especial lá na praça, entregarmos esse carro para que o cidadão ande de carro novo, zero quilômetro aqui, porque cumpriu com as suas obrigações com o município de Rolim de Moura. E com toda certeza aqui, a gente faz uma programação na prefeitura, uma gravação especial e a gente anuncia de primeira mão aqui com vocês, aqui na SIC TV. Muito bom. Agora, além do Natal de Luz, prefeito, a cidade também está com uma grande expectativa para a construção da nova prefeitura, inclusive ali na praça do quiosque, né, que o pessoal assim conhece, já está sendo cercado o local e a construção já começou com tudo. Então, o ano de 2020 promete. É verdade. Olha, cidadão de Rolim de Moura, nós vamos entregar um mandato ano que vem com a prefeitura arrumada. Quando eu falo prefeitura, é o órgão público, prefeitura municipal, sem dívidas, a prefeitura organizada, os órgãos públicos do município organizados, estamos nos preparando para reformarmos todas as unidades de saúde, todas as unidades escolares, deixar a nossa cidade bonita, sem os buracos que nos atrapalham tanto, né. Veja bem, vou dar um exemplo aqui para os senhores aqui. No início do ano, nós tínhamos 300 mil reais no nosso orçamento para comprarmos massa asfáltica, taparmos buracos no centro da cidade. E 400 mil reais viria a dar uma emenda parlamentar do deputado Lerte Gomes. E o deputado Lerte colocou a emenda, mas o governo estadual não fez o repasse, então nós não conseguimos fazer o término desse tapa-buracos e irmos até os bairros, porque a gente fez o tapa-buracos do centro para fora, aqui no centro tem o maior fluxo, né. E quando fomos fazer o tapa-buracos nos bairros, não veio o recurso. O recurso é estadual, uma emenda do deputado Lerte Gomes. Enfim, fico chateado porque penalizamos a nossa população, e hoje a nossa cidade tem buracos, principalmente nos bairros, né. Estamos tapando, vão ser um tapa-buracos nos dias que der sol aqui com o Cascário, porque até há poucos dias estava esperando o recurso para fazermos com asfalto. Agora, não adianta, se nós jogarmos asfalto agora, nós vamos perder o material, perder o dinheiro, perder o recurso, e o ano que vem nós não conseguiremos arrumar a cidade novamente. Nós vamos ter uma verba o ano que vem de recurso próprio para arrumarmos também. E esse 400 mil reais que vem do governo do estado da emenda do Lerte, então nós vamos fazer o completo tapa-buraco em toda a cidade. Agora, peço desculpa ao cidadão, mas é assim mesmo, a administração pública, infelizmente. Eu quero dizer o seguinte, o vice-governador, que é aqui de Rolim de Moura, sempre que eu vou a Porto Velho, eu ligo, Zé, você pode me atender, ele está prontamente, me atende, suba no gabinete dele, me ajuda a correr atrás, o Rubens, que também é o assessor dele, é de Rolim de Moura, nos tem dado muita atenção, mas de repente ele não tem a caneta final ali, ele não tem um orçamento na mão, ele não tem o dinheiro para liberar, daí já é alçada do senhor governador. E o senhor governador não, infelizmente, fechou a mão e não nos repassou recursos. Então, nós estamos sofrendo sim, mas é justo que eu fale isto. Nosso vice-governador tem me atendido, mas não tem conseguido solucionar os problemas, ao contempo da nossa população. Eu fico triste por isso. Nós temos uma autoridade a nível de Estado aqui da nossa cidade e não tem conseguido fazer o seu trabalho e ajudar realmente a nossa cidade. Porque lá atrás, quem lembra, eu estive aqui no canal, no Estúdio Max, aqui alguns anos atrás, dizendo o seguinte, que o município cedeu um terreno que vale hoje, não sei quanto, dois, três, talvez cinco milhões de reais para o Estado, incomodado, para que o Estado, durante os anos que utilizar esse terreno para a sua indústria de asfalto, de massa asfáltica, cedesse o asfalto para Rolim de Moura fazer o tapa-buraco. Esse foi o combinado com esse governador, Confúcio Moura. E ele manteve a sua palavra até o último ano do seu mandato. Agora, mudou o governo, eles continuam utilizando o nosso terreno, lá dentro do município, mas, infelizmente, o governo do Estado não honrou com o que foi combinado lá atrás, ali, de não ceder a massa asfáltica. Essa é a realidade. E atual, atualmente, a gente percebe que realmente está faltando esse material, mas, e qual que é a possibilidade de um município, então, encerrar esse acordo, já que o Estado não está cumprindo com a parte dele? Vamos ver o que vem pela frente. De repente, criar uma animosidade, não é por aí também. Vamos ver o que vem pela frente. O dia 13 vai ter a inauguração do Idarum, já me convidaram para a inauguração agora, o dia 13, semana que vem. na sexta-feira, e me disseram que o governador vai estar aqui, eu vou ter uma conversa com ele e vou abordá-lo. Infelizmente, até hoje, eu não consegui ter uma audiência com o nosso governador, já estive no gabinete dele, na antessala, algumas vezes, mas quem me atendeu sempre foi o seu chefe de gabinete, lá, seu primeiro-ministro, que é o Júnior Gonçalves. Não tive uma conversa a nível de município, Estado, de termos de cooperação e tal, com o próprio governador, eu não tive uma audiência com ele ainda. Então, mas, enfim, vamos ver se no dia 13, o governador, vindo aqui à nossa cidade, a gente tira um minuto ali para conversarmos a sós ali e acertarmos esses detalhes. É melhor um bom acordo que uma animosidade desnecessária, vamos dizer assim. Prefeito, nós falamos do perímetro urbano, mas também vamos falar da zona rural. Como que está o projeto, o FITA, como que está o cascalhamento também para os moradores da zona rural do nosso município, para a gente fechar o ano? Na verdade, nós, até 15 de junho, mais ou menos, nós fizemos um patrulhamento em todas as linhas da nossa cidade. Daí veio parte do FITA, e nós fizemos, então, as linhas que estavam no início do programa FITA, que é um programa, que é um recurso extraído do ICMS dos municípios e criou-se um fundo, que é o Fundo de Infraestrutura e Habitação. Mas nós utilizamos sempre para arrumarmos as vicinais nossas. Então, vocês da linha 64 e 68, Sul e Norte, nos desculpem que a parte do FITA que ficou para fazer essas duas linhas, Norte e Sul, na verdade, chegou agora faz uma semana. E como é que vamos mexer com terra, com cascalho lá na linha de vocês, numa época dessas? Uma coisa que eu posso garantir a toda a população, nenhuma linha nossa vai ficar intransitável, porque nós temos ali mais de 250 cargas de cascalho guardadas no barracão das critérias de obras, cascalho seco. Então, quando der algum atoleiro em qualquer uma das linhas, nós vamos lá com o equipamento ali, retiramos, baixamos o lençol freático, colocaremos o cascalho no buraco, a gente vai tirar a lama, e vamos arrumar, não vai ter interdição de linha nenhuma. Agora, infelizmente, o serviço do recurso do FITA, que era para ser bem feito, também tem a 180 Sul e a 72 Sul, que o vereador Aldo, através do deputado Jean do Oliveira, arrumou dinheiro para fazermos as duas linhas e cascalharmos todas as duas linhas do quilômetro 1 até o quilômetro 15. Infelizmente, também o recurso veio agora no final do ano, e nós investirmos lá, esse ano no Impílio do Chuvoso, é jogar o dinheiro fora, digo para vocês aqui. Nós vamos fazer um serviço, gastaremos o dinheiro, o ano que vem nós teremos a estrada muito ruim igual, porque você mexe com terra de manhã, à tarde chove, você vai ter problema. Então, nós temos que ser responsáveis no gasto do dinheiro público. Agora, fiquem tranquilos, alguma linha que dê algum atoleiro, isso se der um atoleiro hoje, hoje o WhatsApp é muito rápido, mandem para mim, para o Secretário de Obras, para os vereadores, que eles têm intercedido pelas linhas, todos eles, nós faremos rapidamente arrumação nesses trechos aí, que às vezes verte água no meio da estrada, infelizmente é assim, mas a gente vai lá, arruma rapidamente. Agora, o término do FITA vai ser para depois das águas, também o recurso da 180 Sul para depois das águas. Não adianta fazer agora e gastarmos o dinheiro e, de repente, com pouquinhos dias, a chuva leva a ser cascada e estraga o serviço. Prefeito, hoje ainda nós vamos mostrar aqui no programa uma reportagem da Escola João Batista, cobertura do local, que foi feita na semana passada, na sexta-feira. E, já que nós estamos falando também aqui de educação, a expectativa aí da população do Cidade Alta a respeito da creche e também do bairro Centenário. Então, em 2020, os pais poderão ficar mais tranquilos, a creche será inaugurada e a questão também de servidores, tem servidor suficiente? Olha, estamos já fazendo a programação de um teste seletivo para que a gente possa atender nas duas creches. Estamos providenciando mobiliar os equipamentos para as duas creches. A da Cidade Alta está um pouco mais adiantada que a do Centenário. Já estamos fazendo o muro e a subestação, que esse é recurso do município. E daí temos aí um pouco de recurso que veio pelo próprio programa do FNDE, mas o deputado Expedito Neto nos arrumou quase um milhão de reais para comprarmos mobiliar os escolares, carteiras escolares novas. Obrigado, deputado Expedito Neto. Olha bem, nós temos carteiras escolares hoje nos colégios municipais que a criancinha senta ali é uma cadeira de madeira, é dura, desconfortável, e nós estamos comprando todo o equipamento para as escolas e para as creches nossas no padrão FNDE, com ata de registro de preço do FNDE ou de outros órgãos públicos que têm um registro de preço, e vamos comprar com a primeira qualidade, assentos anatômicos, enfim, as nossas crianças vão ter mais conforto. E a creche da Cidade Alta aqui, assim que fechar o muro e aprontar a subestação, já estamos preparando para fazer o plantio de gramas e fazermos o jardim dela. Quando nós entregarmos para a população, vai ser a creche pronta, com jardim, muro, creche bem arrumada, e vai atender em torno de 500 a 600 crianças. Acredito que, no início de atendimento, estejam sendo programados e para atender em dois períodos, não um período direto. A criança entra de manhã e sai à tarde. Porque daí, mesmo com as duas creches, não atenderemos a demanda. Porque tem uma demanda reprimida muito grande com a falta de creches aqui em Rolim de Moura. Então, lá dentro da CEMEC, está sendo feito um estudo técnico. Aí são os técnicos da CEMEC que estão fazendo levantamentos, e vendo como é que vamos atender nessas duas novas unidades. Mas são unidades bonitas, um padrão FND, é um padrão internacional. Vocês vão ver que a população vai ficar muito orgulhosa dessas duas unidades de educação que vamos pôr à disposição da população. Legal. Em 2020, então, já dá certo. Isso. Início de 2020 e vamos já pôr ela para rodar. Vai ser legal. Muito bom. Prefeito, quero agradecer a sua vinda aqui. Eu sei que são muitos os assuntos que a gente tem a debater sobre o nosso município. São várias expectativas. E o pessoal também já quer saber da programação do ano de 2020. Então, eu agradeço a sua vinda. O senhor tirou um tempinho, sei que estava em reunião. Hoje estava tendo a CPI da Energisa também na Câmara Municipal. E mesmo assim, o senhor veio aqui para conhecer a nossa nova casa, para estar aqui com a gente também na CIC TV. Então, agradeço muito e até uma próxima. Seja breve. Para mim, é uma alegria estar aqui inaugurando a nova casa do Estúdio Max aqui. Mas dizer a você, cidadão, o seguinte. Tem pessoas do contra. O Linde Moura, a política está no sangue do cidadão. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Fiquem tranquilos. Tudo que for possível para melhorar a vida do nosso cidadão, nós vamos fazer e trabalhar até o último dia do nosso mandato. Para o ano que vem, só para ter uma geral assim, se liberarmos todos os recursos que temos ali empenhados, nós vamos ter quase 100 milhões de reais em obras. vai ter asfalto, vai ter galeria, pontes de concreto, as creches, os mobiliários escolares, as unidades de saúde reformadas, enfim, é muito recurso para a Rolim de Moura. Tenho trabalhado muito. Ainda vou mais uma vez à Brasília, no domingo que vem, provavelmente, porque é o final do ano legislativo federal. É quando nós vamos lá para segurar o recurso do deputado federal. Esse recurso, gente, que eu estou segurando agora, já é para o próximo prefeito, porque eu vou segurar o recurso, eu vou fazer os projetos no ano que vem, o outro prefeito vai executar, porque se nós perdermos esse time, vai ficar dois anos sem obras públicas federais em Rolim de Moura e eu não posso permitir que isso aconteça com a nossa cidade. Eu gostaria um dia, Erzlani, Max e toda a equipe aqui, de vir aqui com tempo para falarmos das obras uma por uma aqui, porque são muitas obras que temos em execução, muitas obras em fase de licitação e Rolim de Moura tem muita coisa boa para o ano que vem. Prefeito, eu sei que a gente já estava meio finalizando, mas sobre o asfalto, que estava no TCU, ainda está, como que fica essa situação? Veja bem, o asfalto agora está no DR. Eu estive a semana passada em Porto Velho, já fui duas vezes com o Coronel Meirelles, tem me atendido muito bem. Parte do pessoal do governo entende que tem que cancelar a licitação e fazer outra, mas daí as empresas que ficaram em segundo e terceiro lugar na colocação ali na licitação vão entrar na justiça e daí nós vamos, a risco até perder esse recurso. Então, eu tenho pedido encarecidamente, tem vereadores que têm também visitado o DR, o Coronel Meirelles e a equipe do DR, pedido que não façam dessa maneira, que não cancelem a licitação, porque o TCU entendeu que a licitação foi feita normal, a licitação foi bem feita, ela só deixou e não é de implante, uma das empresas que ganhou cinco lotes dos sete lotes que foram licitados, que foi sete lotes de cinco milhões, então deu 35 milhões, 35 milhões e pouco. Então, nós temos que ser bem conscientes disso e para o ano que vem quero ver se a gente inicia e termine esses mais de 30 quilômetros de asfalto aqui em nossa cidade. Vai ser muito bom para toda a população aqui, mas asfalto tem outras obras que iniciarão agora, terminando as águas, termos mais três obras de asfalto que vão iniciar, são obras menores, mas vão iniciar rapidamente e terminar, porque a base e a parte de águas pluviais já estão prontas, então é só fazer a capa asfáltica, vai ser feito rapidamente. Ó, gente, muita obra para o ano que vem, com toda a certeza o Terro Lindo de Moura será um canteiro de obras o ano que vem aí. Legal, perfeito, obrigada mais uma vez. Deixar o meu abraço a todos, fiquem na paz de Deus aí.